Fala rapaziada, iniciando um vídeo aqui, enquanto meu caminhão não fica pronto, vai ser um videozinho aqui no canal E hoje estamos aqui juntamente ao Ademir, né Ademir? Vai contar um pouquinho da história dele, do perrengue que ele passou com esse caminhão E depois se ele puder mandar umas fotos pra nós, pra nós colocar aí no meio, beleza? Bora falar, bora conversar um pouquinho? Dá um tapa na tela aí meu filho Tropicando com os Bastião Então tá lá rapaziada, Ademir, caminhoneiro há quantos anos, Ademir? Dois anos e meio Dois anos e meio, cara? Bem recente Recente, né mano? Mas você é novo, não é? Tenho 30 30 anos E você mexia com o que antes de ir pra estrada? Açougue Você era açougueiro, cara? 17 anos e açougue Sério, cara? Então você domina pegar um boi e desossar ele Faz tudo É mesmo? E o que que eu deu na ideia de ir pra estrada? Sempre gostou? Ah, eu sempre tive vontade, daí a influência de um amigo meu falou Compre um caminhão que você vai largar do CVR Ah, é? Falei, ah, então vamos mudar de vida, né? E peguei uma paixão, falei, nossa, graças a Deus Só frutos bons aí E você trabalhava o que? Em mercado? Ou era açougue mesmo? Açougue mesmo Açougue mesmo E daí assim, um caminhão, como é que você fez pra dar a entrada pra você conseguir comprar teu caminhão? Ah, eu tinha um... Guardava um dinheirinho todo mês, assim, sabe? Pra... Pra comprar um carro Daí eu consegui comprar uma caminhoneta, né? No começo da pandemia, daí eu tinha um dinheirinho e falei pra minha mulher Falei, ó, meu sonho é... Comprar uma caminhoneta, ó, acelerada Daí ela falou, ó, vamos comprar então Porque... Vamos viver um pouco teu sonho E conseguimos comprar Fiquemos... Passou um pouco tempo, assim... Quando eu fui comprar a caminhoneta, ela falou assim Imagina, né? Fiquemos tentando uma gravidez, três anos Ela falou, você imagina agora, eu comprei uma caminhoneta Tem que vender porque eu ia engravidar? Passou três meses, ela engravidou Engravidou, cara? Mas você já tinha casa própria? Ou não? Casa própria, já? Daí... Ah, falei, ah, não Foda a vontade de Deus, eu vendo caminhoneta Olha, a hora que for Daí... Você ficou tanto tempo tentando, mano? Três anos Três anos? Porque eu montava em boi, né? Daí eu levei um pisão no saco Ah, daí você acha que pode ser por isso que demorou Teve fazer tratamento? Teve fazer tratamento Você montava em boi, cara? Tava em boi Você veio virado, não? Guedes, né? Que que é isso? Ah, um touro Olha, rapaz Mexe com os brutos aí, ó E daí... Mas você montava onde isso aí? Rodei Rodei? Mas aqui na região? Tudo na região? Rodei na região Santa Catarina, Rio Grande Ah, você é lá do sul? Eu sou do Norte do Paraná Ah, você é do Norte? Mas você é pra todo lado pra montar? Pra todo lado É mesmo, cara Bem caldeiro mesmo E, rapaziada, por que que me chamou a atenção? Tava ali olhando o caminhão Ele até foi ali olhar o cor, tudo E aí nós conversando Ele mostrou um pouco das fotos Que ele sofreu um acidente com esse caminhão, né, mano? É Foi faz quanto tempo? Foi dia 27 de novembro Ah, foi? 1h57 da manhã Ah, foi na madrugada Chegando em Itamarana Itamarana? Perto em Maringá, não é? Isso, ali no Palondrina Tava carregado de repolho ali no Palondrina Carregado de repolho, rapaziada Faltou freio, estourou uma cuíca, você falou, né? Faltou freio Daí Tava carregadinho Muita gente que sabe O repolho, ele dá uma carga bem alta Não é tão pesado, né? Dá o que? 3 mil quilos? Não, tava Uns 14, 15 mil quilos É Só que ela dá muito alta, rapaziada E assim, quanto maior a carga mais alta Maior ela pende, né? Mais difícil de segurar E daí diz ela aí que estourou a cuíca E entrou numa curva E cara, eu tava vendo as fotos Eu vou ver se você me manda umas fotos ali Depois eu mando pro meu editor A cabina Você é um milagre tá aqui, cara Você pode agradecer todo dia da sua vida Você tem uma nova data de aniversário E olha o que ele ficou só de sequela Só o braço, mano Foi só o braço Mais nada Você saiu andando Ou você ficou preso nas ferragens Eu saí andando É, cara Ó, pessoal Deus tenha piedade O motorista Capotou aqui, ó Chegando Em Tamarana Numa curva aqui Olha O cintinho ali, ó Deus Protegeu ele O motorista não tá aqui mais Alguém, o motorista aí Depois ele levou pro hospital Mas foi feia coisa, pessoal Ô, Senhor Deus tenha piedade desse motorista Graças a Deus aí Um amigo de estrada Ele fez uma amizade muito boa Com o alemão lá de Mauá O rapaz que me socorreu Nossa Cara, muita gente Ele que te socorreu na hora Ele que te socorreu, cara Nossa Ele foi pro hospital, tudo Nossa Bença de Deus, vai E assim, rapaziada Eu até tava comentando Comigo que não tinha proteção Na época Não sei se tem hoje ainda, né Não tem E agora que tá começando A se reerguer de novo, né Que não é fácil, né, cara Passou uns perrengues esses dias Olha aí, cara Não é fácil, cara Deus é essa amizade, né Que, graças a Deus Preparou muita pessoa boa Na minha vida Não tem explicação, gente É, rapaziada Eu vou falar assim, ó A gente que tá na estrada, rapaziada Por isso que eu falo Tudo pode mudar muito rápido Na vida da gente, né, cara Que nem ele Comemorando a alegria, né Filho pequeno É o que é, ó, menino? O que é? O que é? Quantos anos? Tá com um ano e... Nossa Dez meses Então ele tava Bem pequenininho, cara Nem aproveitou ainda Imagina, cara Olha que Deus, Deus olha por nós A gente tem que ter fé, cara E toda viagem que a gente sai Pedir a Deus proteção Pedir que livre Às vezes a gente acha que não Mas às vezes demora numa fila Alguma coisa A gente tem que agradecer É o livramento lá na frente, cara Porque assim, ó É... Só quem passa Eu, graças a Deus Eu agradeço sempre, cara Porque eu nunca Nunca passei por isso Eu já passei por roubo na estrada Já passei por momentos de dificuldade Não ter dinheiro pra mexer E pra arrumar o caminhão As coisas Mas acidente Eu acho que deve ser uma das horas Mais desesperadoras Da vida do cara, né, bicho Na hora O que você pensou, mano? Na hora que se... Na minha família, cara Meus dois filhos Que eu tenho um... Um mais velho E o caçula Só via eles na cabeça Eu não me importava Pelo que eu tinha que ir aqui O meu ganha-pão, sabe? Mas graças a Deus Até eu chegar aqui Eu não tinha nada, né? Conquista de volta Conquistei de novo, né? Mas a vida da gente Da gente poder estar aqui Com a família Não tem preço Não tem preço, rapaziada É o fato de você poder... Por isso assim, cara Que viajar é gostoso Mas uma das maiores alegrias Que todo caminhoneiro vai se identificar Que eu vou falar aqui agora É o voltar pra casa É ou não é, mano? Cara, voltar pra casa Chegar, ver a família Abraçar Ah, isso aí, cara Isso aí, cara Não tem, cara E assim, ó Eu fico feliz Fiquei feliz, cara De ver assim Que deu tudo certo No final da história Claro que na hora É desesperador Tudo, mas Acho que assim A hora que o cara sai Dentro do caminhão Que vê que tá vivo Acho que... O cara fala O resto... A hora que eu consegui sair do acidente Assim, subi essa ribanceira Chegando a solta Nossa, só pedi a Deus Olha, eu sortei um propósito Muito grande na minha vida Me deu um... Um calafrio no corpo todo Sumiu a dor que eu tinha na hora Sério, mano? Sumiu, sim Nossa, foi uma... Não, eu vou falar, rapaziada Vocês vão ver aqui Eu espero que ele me envie Que acaba aqui Você tem bastante foto, né? Tem Ele vai me enviar as fotos Eu vou colocar aí Enquanto a gente conversava Pra vocês verem O que que virou o caminhão, cara Não era de acreditar A cabine virou... Virou aqui, não vê? E veio aqui baixinho Aqui, ó Encostou no banco Aqui, ó, cara Você caiu pra fora do caminhão Na hora ou não? Saí Só não sei como Mas você saiu no tombar? É, ele tombou Aquele lado O lado do passageiro E foi deslizando E na hora que acabou A solta ele começou a capotar Ah, daí você foi jogado pra fora Eu não sei Eu não lembro Como que eu fui E no braço? Você fez muita cirurgia, cara? O que que rolou no braço? Foi uma cirurgia só É, ele chegou a dar Fratura exposta Alguma coisa? Não Ficou em quatro lugares Quatro lugares? Teve pino, tudo? Oito pino E uma pratina Ah, é? Daí o braço Ainda não Ah, ele... Você faz fisioterapia? Eu comecei, mas O busto, né? Daí... Fica caro, né? O SUS não fornece Esse tipo de coisa? Fornece Mas só que é muito Fora de mão, sabe? Ah, muito longe Daí eu tenho que trabalhar assim Um dia a dia Pra conseguir pagar as contas, né? Daí tipo Leva meio dia pra ir Meio dia Tipo Pra entre ir Fazer a fisioterapia e voltar Leva meio dia Então assim Aconteceu o acidente Você tava viajando Há um ano e pouquinho Eu tava viajando Eu comprei Primeiro caminhão Um Mercedinho Um 1113 Daí passou um tempo Eu comprei Eu vendi ele Comprei um 1418 Daí receio Meu sonho era Ter o cargo Meu sonho era De ter o cargo Aham E eu comprei o cargo Em agosto E acabou Dei em novembro Caramba, cara Foi muito rápido, né? Ficou Dois anos Trabalhei dois anos Certo de caminhão E cinco meses Seis meses Eu tô parado E deixa eu te perguntar Outra coisa As cargas que você puxava Era manifestada Ou sempre com fruta? É manifestada E deixa eu te falar Aquele desconto Que eles têm no manifesto Te ajudou na hora do INSS Ou não? Ajudou Ajudou Você conseguiu receber um auxílio? Consegui o auxílio Consegui o auxílio Até razoável Sabe? Dois Dois mil e trezentos reais Ajudava Enquanto não tinha renda É o que segurou as pontas Ajudou bastante Ah, é, cara? Mas só que é curto, né? O prazo deles, né? É quanto? É cinco meses? É Eles acham que com três meses A gente tá apto Até agora Já faz cinco meses Eu não consigo ainda Ah E eles pagaram quantos meses? Três meses Três meses Três meses Noventa dias Mas daí tem um outro Ah, não O seguro DPVAT É o quê? DPVAT É pro acidente, né? Causado Mas daí você ganhou também Sim, mas É muito bom Pra pagar um pouquinho mais A pessoa tem que morrer Ah, é? Pouquinho demais? Que tanto você pegou? De curioso Se quiser falar R$ 1.600 Só? Nossa, Deus R$ 1.600 Você não paga nem remédio Que você gastou Não Não, eu vou te falar, rapaziada É, eu falo assim Porque a gente tem que sempre Ter um plano bem, né, cara? É É difícil Eu não sei qual que é A tua mentalidade agora Depois de um acidente Se você pensa em fazer Uma proteção ou não Mas eu falo, rapaziada Não espera acontecer Porque Depois que acontece É ruim Ainda que você sobrou vivo E tal, cara Graças a Deus Consegue se reerguer de novo Que nem você falou Apareceu muitos amigos Mas nem sempre é assim, cara Às vezes o cara Tá com dívida Você devia o caminhão já ou não? Devia Ah, você devia, cara? Devia Pra mim realizar o sonho De comprar ele Eu tive que Financiar R$ 30 mil Ah, é, cara? Mas ainda financiou pouquinho, né, cara? Graças a Deus R$ 30 mil é pouquinho, né? E daí É, financiou direto com o banco É E daí que nem Agora que você ficou sem trabalhar Como é que você fez, cara? Pra pagar as suas parcelas? Ah, você parou de pagar? Atrasado Atrasado E eles ligando? É Mostrei foto Que o caminhão tava Tava Capotado Daí Eles não querem, né? Tipo, eles querem receber, né? Mas na parcela não tem Nenhum Alguma coisa que você paga Que é embutido Tipo um seguro Caso você esteja Então A maioria dos bancos Assim Bancão, né? Bancão bom Tem, né? Que nem eu Caso aconteça algum acidente Você não possa trabalhar O banco paga as parcelas Eu sei que tem um lance assim Então Eu fui ver E eles falaram que não Esse banco que eu financei Da Icoval Falaram que não tem Não tem Não tem esse benefício, sabe? Aí Tipo, é uma coisa que a gente não Quando vai comprar Tem que prestar muito bem atenção, gente Porque Essas pequenas detalhes Faz diferença Na hora que precisa, né, mano? É uma coisa que a gente Torce pra não precisar Mas se precisar É, rapaziada Mas foi bom demais Conversar com a Demira aí, ó Um cara que recebeu Uma graça muito grande, cara E bom demais Compartilhar aí com vocês Pra todo mundo ver, né? E hoje você tá aqui Colocando o que? A numeração nos vidros? Numeração nos vidros É? Pra voltar a trabalhar de volta Pra poder Correr atrás Eu preciso Agora só falta fazer a vistoria E voltar a trabalhar de volta? Isso Ah é? Que beleza, cara Graças a Deus Já tá animado Hoje eu fiz uma carguinha aí já Mas Já fez um puxinho hoje? Já fiz um puxinho hoje Olha o coração, velho É mesmo? Deu medo, cara? Agora entrar de volta Dentro dele ou não? Não Não? Tá de boa? Tá de boa A graça de Deus é maior É maior Isso aí, cara E não me afetou em nada Olha que beleza, cara Mas é isso aí Que Deus abençoe Coloque muitos bons fretos Na tua vida Que coloque saúde pra você Que te livre de todo mal E que você consiga recuperar Essas parcelinhas que tá pra trás Mas é isso aí, Ademir Obrigadão, cara De contar tua história Um pouco Isso aqui é a história Relato real Que acontece com qualquer caminhoneiro Rapaziada Qualquer um tá sujeito O cara saiu fora de casa Tá na pista Tá dentro do caminhão Tá correndo risco Não é? Então, assim Esse tipo de história É bom pra gente ver Que a todo momento A todo segundo A gente tem que ter medo Da máquina Não é? A gente cuida pela gente Mas E tem que cuidar pelo próximo também Porque É uma máquina É, né? E tá arrependido De sair da sogueiro Pra ir pra estrada ou não? Não Não É o que gosta, né? Ah, eu descobri um novo amor, né? É? Depois que eu parei de montar em boi A segunda paixão É, meu? Olha esses boi E esses caminhões E o dia do seu, meu filho Só te deixa no chão, moço Cada piruleta doida É, coisa de louco É bom demais, cara Melhor ver você sorrindo Que chorando, viu? Que Deus te dê muita alegria E muita bênção, meu irmão Obrigado Obrigado aí a todos que assistiram E viram a história Nossa amiga Ademir Você é daqui do Sítio Cercado? Sim, do Sítio Cercado Vizinho meu aqui E se achamos hoje Você já acompanhava o canal? Já, já Já segui o canal Veio ver a cor ali do caminhão E daí ele contando a história Até não acreditei na hora Falei, não é possível, moço Daí ele veio aqui mostrar Que estamos aqui na Na Blind Truck O mesmo que mexeu no nosso vidro Está mexendo no dele Você já conhecia eles aqui ou não? Já conhecia através do Nene Ah, através do Nene? É, o Nene mexeu aqui também, né? Mexeu, aham Eu sigo o Nene lá também Ah, é que o meu vídeo Que eu gravei aqui Eu não soltei ainda, cara É, porque mostra eles Colocando os vidros no caminhão Só que daí mostra a cor Então vamos segurar a surpresa Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Videão rápido Pra dar um intervalinho Logo, logo Vocês tenham paciência Que logo, logo O caminhão Vou mostrar ele pronto aqui Ficou bonito? Você gostou? Está chique, hein? O homem tem um bom gosto, gente Ficou bom? Nossa Senhora Mas é isso aí, rapaziada Agora sim, finalizado de verdade Falou? Dá um tapão na tela aí, Ademir Tchau 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 Tchau